Oi meninas, tudo bem? Hoje é quarta-feira, tô gravando bastante vídeo pra deixar no canal e também pra não ficar tanto apurada, tá? Deixa o like, se inscreve aqui no canal, passa no canal da minha parceria aqui, que é da Maíra Liz Moura, o link sempre tá aqui embaixo pra vocês lá, tá bom? E hoje o que eu vou fazer? O vídeo mais pedido, mais pedido, mais pedido. Rafa, ensina como que você faz seu macarrão, Rafa! Gente, vim aqui agradecer também a todos vocês que me seguem lá no Instagram, se você quiser me seguir, é esse que sempre passa na tela, Vida Descazada Vlogs, o link também tá aqui embaixo no Instagram, Facebook, e vocês vão lá no Instagram, vocês sempre postam as vitaminas que vocês fazem. Eu fico muito feliz lá, gente, que vocês reproduzirem o que eu faço em casa, né? É sinal que vocês aprendem alguma coisa comigo. Então, vamos lá. Eu vim aqui no banheiro, que a luz é mais clara, e eu tava aqui estudando, né, a música. Eu tava só repassando, mas eu tô na lição 20... 22. Nessa lição, que mais eu vou fechar o órgão. Não, a Maria vai ficar ligando isso. E vou... E vou... E vou... Aí, gente, aqui eu vou fazer o macarrão recheado, que vai ser com carne moída e ceijo, e tomate de salada, né? E o que eu vou fazer? Vou colocar vocês aqui... Esse vídeo vai ser um vídeo de cozinhando comigo, né? Pera aí, gente, deixa eu arrumar aqui. Gente, eu vou aqui na geladeira pegar o maracujá, ó. Que eu vou fazer suco de maracujá. E eu acho, certeza, né? Eu vou cozinhar feijão. Mas tem feijão ali de cedo, mas eu vou cozinhar. Não sei se vocês vão terminar de comer esse, gente. Porque eu falei de vocês, porque ele tá duro, né? Então, é meio difícil pra comer. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrumar aqui já pra mim... Coloquei uma brusa, né? Porque tá frio, tá frio, na verdade. Ainda tem bolso de espobar aqui, tem moranguinho, deixa aqui. Ó, queijo, tá aqui. Meninos, eu sei que vocês vão ficar curiosas saber quanto é cozinho feijão. Mas eu só faço assim, ó. Eu abro com o foco assim, ó. Como vocês também abrem. Eu coloco a metade do pacote, ó. Deu a metade? Coloco a metade. Agora eu pego o estendedor, ó. O que eu vou aqui. Aí, gente, eu estou no feijão, ó. Aqueles feijãozinhos que não dá, tá vendo? Tipo assim, ó. Milho, feijão preto, tá vendo? Esse aqui eu não vouzinho, não, ó. Eu pego e vou escolhendo, ó. Ó, vou escolhendo, ó. Tá vendo? Mais um milho aqui, ó. Eu vou escolhendo, vou ver se tá dando certo pra me parecer. Tá. Não, não, filha, não pode. Não pode, filha. É cru. Tem sozinho ar. Gente, eu tava tentando fazer uma imagem aí. E consegui agora, mas eu fiz um particular. Eu apaguei só pra ver se eu consegui. Um dia desses eu vou fazer live com vocês, tá bom? Se vocês quiserem, comentem aí. Ó, gente, o feijão tem um buraco no meio, ó. Quer ver? Ó que engraçado. Ó. Que legal, né? Eu vou tirando assim a sujeirinha, gente. E lavo ele bem loucadinho. Eu não ponho de molho. Hoje não vai dar tempo, tá? Teve uma leitor uma vez que falou pra mim, né? É que hoje não vai dar tempo. Então, hoje eu não vou pôr de molho. Porque, né? Ficou muito em cima da hora. Tá bom? Vocês escolhem o feijão assim também? Como que vocês fazem na casa de vocês? Fala aí nos comentários. Meninas, eu uso esse tempero aqui, ó. Pra temperar o feijão. Sabor Ami. Aqui, ó. Paga R$2,95, tá? Quantos gramas? 300 gramas. Ó. Então, eu ponho assim, ó. Põe o azói, gente. Não ponho a medida certa, não. Pega uma colher assim, ó. E jogo. Acho que vou jogar mais um pouquinho. Assim. Aí eu mexo, ó. Tá vendo? Eu experimento, ó. Na mão. Tá bom. Se tiver com sal, eu volto e depois coloco mais um pouco. Ó. Tá vendo? Agora eu vou pôr no fogo. Menina, agora eu vou pôr o macarrão. Pra cozinhar. Então, peguei essa panela, né. Aqui vai comer três pessoas. Eu, meu esposo e a Maria. Então, eu vou usar essa panela. Então, eu coloquei água. Vou pôr sal, ó. Sempre que eu já coloco sal. Tem gente que faz diferente de mim. Eu já vi muitas aí que faz diferente. Eu, como não tem azeite, eu não vou pôr aqui. Mas tem gente que coloca óleo, azeite. Pra não grudar o macarrão. Mas eu vou colocando assim, ó. Ó. Assim, tá bom. Porque depois eu vou usar o sazão. O sazão já tem sal. Não precisa pôr muito sal na água. Eu sou assim, gente. Eu faço assim. Oi. Cada um, né, tem sua maneira diferente de fazer macarrão, comida, né. Deixar o jeitinho especial. Aí, gente, agora... Eu vou ligar o fogo aqui, ó. E deixar a água ferver. Tem gente que já coloca. Eu coloco só quando a água ferva, tá. Então, eu coloco até a cansa. Ó. Pra ferver mais rápido. Tá bom? Agora eu vou pegar a... Opa. Eu acho que eu deixei o feijão aqui já fervendo. Não sei se vou usar ele. Vou ver. Aí eu vou pegar agora e fazer a carne moída. E vou mostrar pra vocês também como eu faço minha carne. Agora, gente, é a carne moída, ó. Eu já peguei, coloquei um pouquinho de óleo e um dentinho de alho. Porque eu coloquei bem pouquinho óleo, a carne já tá cheia de banho, ó. A carne, ela veio assim, ó, toda banhosa, você vê? Por isso que eu coloquei pouquinho óleo. Senão a carne ficou muito gordurosa e ainda não fica bom, né, gente? Ó. Aí eu vou pegar... Ai, gente, então... Aqui, isso parece que tá o alho, né? Aqui, ó. Meu tempero é esse, gente. Vocês podem pôr à vontade, a gosto. Aí eu vou pegando aqui, ó. Ó, a colher minha tá limpa. Ó, vou pôr daqui, ó. Tá vendo? Aqui, amor. Ó. Tá vendo? O cara tá engraçado, gente. Mamãe, ei. Que filha? Vai lá falar pro papai. O meu irmão tá fazendo papai agora. Ó, gente. Vai o papai lá. Pera aí, meu irmão tá fazendo papai. Gente, daí eu vou mexer aqui, ó. Já que eu volto. Menina, agora eu vou fazer suco de maracujá. Ó, vou usar o meu liquidificador. Eu uso, gente, açúcar normal, ok? Não tem açúcar aqui, não. Então, o suco é normal, ó. Vocês estão estudando pra vocês verem, né? Cadê aqui? Onde tá? Ó. Eu coloco... Eu gosto do suco... Nós gostamos aqui em casa, do suco bem doce, gente. É ruim aquele suco sem doce, né? Ainda mais me aracujá. Vai ser docinho. Ó, então esse aqui já tá aberto. Não sei como que ele tá aqui, caralho. Hum, ele tá bem sem, ó. Sem coisa, meu catoto. Ó, gente. Ursa, bate um pouco o volume. Aí, gente, o que eu jogo, né? E vou fazer assim. Vou colocar, mexer de água até assim. E vou bater aqui no liquidificador. Vou parar, porque senão o YouTube corta meu vídeo. Meninas, meu macarrão, já tá escorrendo ele, ó. Só pra ser uma água da torneira mesmo. E agora, vou mostrar os ingredientes que eu vou usar. Que tá ali, ó. Pra temperar. Vou usar essa mas com mate, ó. Pode ser qualquer uma que vocês tenham aí, tá? Ó. Bem pouquinha cebola, não uso muito não. Eu queria muito cebola pequenininha. Mas na minha cidade não tem muita opção. Às vezes tem, às vezes não. Então, a maioria das vezes eu compro grande e guardo o resto que sobra. Eu não gostaria, né, gente? Mas eu vou usar assim. Cebola. E um fazão, ó. Tá vendo? A panela tá ali, ó. Secou já. Eu vou usar também, gente, ó. Não esquece, tá? Óleo. A mamãe tá temperando macarrão, amor. Ó, a panela tá até queimando já, ó. Um pouquinho de óleo. Tá vendo, gente, ó? Eita, nossa. Aí, eu vou aplicar, gente. A minha cebola, sabe? Ó, não sei se vocês estão vendo aí. Eu faço assim, ó. Tá vendo? Vai fritar. A hora que você cair ali, vai fritar fritado. Porque a panela tá quente, ó. Quente, quente. Eu não uso muito cebola, não, gente. Eu gosto de tempero, sabe? Mas não uso muito, não, assim, de cebola. Tá vendo? Agora eu vou pegar a colher. Nem tem uma primeira colher. Gente do céu. Preciso de uma colher. Tá vendo? Aí a cebola fica assim. Eu já vou pôr o tavam, porque acho que tá ficando... Queimou a cebola. Agora eu vou pôr o nosso tomate. Pô, isso não faz pra gás, né? Não. Ó. O macarrão vai ficar bem decumado, gente. Tá vendo? Eu vou pôr tudo isso aqui mesmo. Aí eu já jogo assim, gente. Ó. Não espero não, ó. Eu jogo já, ó. Tá vendo? E mexo o macarrão, ó. Esse é o meu segredo. E tem segredo, né, gente? Na verdade, o meu macarrão. É o macarrão simples, todo mundo faz. Né? Mas eu queria ver o macarrão. Muito tempo, né, que isso me pede. Ó. Tá vendo? Aí eu deixo um pouquinho aqui no fogo, ó. Misturo bem. Aí depois... Não, acho que vou fazer assim. Agora, eu vou jogar o queijo aqui no meio. Tá vendo? O feijão tá cozinhando ainda. O queijo... Nem sei que queijo que é esse, mas... Se eu quero queijo, você não quer queijo. Tá ótimo. Eu vou jogar aqui... Uma patinha... Não. Pera aí. Dá pra vocês verem, gente? Pera aí. Ó. Assim, eu vou desligar o fogo. Vou pôr tipo como se fosse uma camada, gente. Entendeu? Agora eu vou pôr uma em cima. É difícil pôr queijo nas coisas, hein, gente. Eu tô fazendo assim porque minha sogra fez um macarrão muito gostoso na casa dela. Então, ela fez com queijo. E eu estou repetindo a receita. Faz tempo que eu não faço as coisas com queijo. Eu vou deixar assim, né? Porque caso o meu esposo tiver mais queijo, né? Ele coloca ali. Duas patinhas, tá bom. Né? É assim, gente. Fica meio... Ó, agora eu vou tampar o que sobrou, né? Na verdade, eu tenho que pôr dentro de um potinho. Não deixa assim. Ó, ficou assim o meu macarrão. Quer ver? Já que eu mostro pra vocês, eu comendo. Deixa eu tirar a sombra daqui. Ó, gente. Ficou assim. O macarrão normal, como vocês fazem mesmo. Coloquei o óleo, a cebola. Eu não coloco o alho. Muito difícil. Sazão e mais tomate, tá? E agora o queijo, né? É um macarrão recheado. E ali o feijão, aqui, ó. A carne mida ficou assim, gente. Eu não coloquei sozão nela. Porque no macarrão já vai ter sozão, né? Então não precisa pôr. Então eu vou tampar meu macarrão aqui. A gente improvisa, tá, gente? Aqui, ó. Esse aqui eu não sei se vai dar pra mim comer, gente. Porque, igual eu falei pra vocês, tá muito duro a casquinha do feijão. Então esse aqui tá cozinhando bem, então não tem problema. Aí, ó, vou guardar os... Sobrou um pouquinho de nada aqui. Eu guardo, ó. Faço assim. A cebola vai ser guardada. Ó que noite linda, gente. Dá pra ver tudo lá em cima, ó. Tudinho que faço lá em cima, eu vejo. Aí, agora já é, ó. 8 e 4. Daqui, te ver... Alguns minutos... 8 e 35 faz uma hora que o feijão tá no fogo. Eu tenho que deixar estando, gente. Porque não dá. Eu acho que eu vou até tirar pra ver se... Olha, eu tô mudando de ideia, né? Pra ver se cozinhou certinho. Meninas, ó. Meu prato está pronto, ó. Meu macarrãozinho. Faz aí na casa de vocês. Me manda lá no Instagram o macarrão. É simples, gente. Mas vocês pediram pra eu fazer, eu fiz, tá? Macarrão mais pedido. Então, eu vou experimentar aqui. Gente, ficou muito bom. Com queijo ainda. Ah, eu coloquei o queijo. Não sei, né? Nossa, ficou muito bom. Beijo, tchau. É no canal da Maíra. Se inscreve, deixa o like. Meu suco... Ó, o maracujá tá aqui. Ela tá aberta que minha esposa vai comer. E da Maria tá lá, ó. Que eu vou dar pra ela. Tchau.